Oi, hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de pão caseiro. Na verdade não fui eu que fiz, foi minha mãe que fez, eu só filmei e falei porque ela não quis falar. E teve até uma participação especial do meu irmão. E o pão fica assim, eu cortei os primeiros pedaços aqui porque eu vou comer agora. Então, tá aqui no meu pratinho. Então, pra ver a receita, continue assistindo. Nós vamos precisar de 3 ovos, 5 colheres de sopa de açúcar, 0,5 copo de óleo, 50 gramas de fermento pra pão, 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de chá de sal, 1 copo e meio de leite morno, mais ou menos 1 kg de farinha. Agora no liquidificador nós vamos colocar os ovos, o açúcar, a manteiga, o sal, o óleo e o fermento. O leite. Agora nós vamos despejar numa tigela. Depois de despejar o líquido, coloque a farinha. E aí E aí Tem que adicionar farinha. E aí 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 Agora é só colocar na assadeira Cobrir E esperar crescer mais um pouco Agora eles já cresceram E é só colocar no forno E deixar no forno até dourar Agora que o pão já ficou pronto É só deixar ele coberto um pouquinho Pra não ficar com a casca muito dura E é só isso Se vocês tenham gostado Se vocês gostaram, cliquem em gostei E se inscrevam no meu canal, por favor E obrigada por assistirem Tchau